Em frente ao Palácio da Presidência da República, realiza-se a partida dos concorrentes da corrida de automóvel em homenagem ao chefe do governo e que é promovida pelo Automóvel Clube do Brasil. O presidente Vargas e o coronel Santa Rosa, presidente da entidade que congrega os praticantes do automobilismo, dão uma sensacional largada. A última etapa dessa sensacional disputa é Rio-São Paulo. Abertura